Você sabe o significado do verde e do amarelo na bandeira imperial brasileira? Aliás, você sabe que a bandeira republicana foi uma cópia da bandeira imperial sem o escudo. O escudo que representa a família imperial brasileira e os brasileiros. Mas vamos nos ater ao verde e o amarelo, que não tem nada a ver com mato e ouro. Confira. Na verdade, o verde tem origem na cor da casa de Bragança. Ou seja, o verde representava Dom Pedro I. O amarelo e o losango tem origem no brasão da casa de Habsburgo. Ou seja, representa a imperatriz Dona Leopoldina. Esse é o verdadeiro significado do verde e amarelo. Que depois a república copiou, tirou o brasão imperial e colocou uma bola com umas estrelas e uma faixa escrito Ordem e Progresso. Que na verdade, a república é a desordem e o retrocesso.